Fala, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas para mais um vídeo aqui do meu canal Laura Vidal. A gente está falando do tema Central Carreira e hoje a gente vai falar do seu comportamento na nova economia. Será que a sua forma de se comportar está adequada ao contexto? E eu trouxe um formato novo. Eu vou aproveitar aqui do conhecimento, vou beber da sabedoria de outras pessoas também. E vou fazer isso a partir do livro Nova Economia, do Diego Barreto. Então, a gente vai olhar aqui para algumas partes que ele trouxe super interessantes e você vai entender se o seu comportamento está te levando para uma carreira promissora na nova economia ou não. Então, a gente vai falar agora de carreira, se o seu comportamento está adequado ao contexto. Tudo, minha gente, é uma questão de a gente estar adequada ao ambiente que a gente frequenta, que a gente vive, né? E agora vamos olhar aí para o ambiente de negócios, que é a nova economia. Então, eu vou aproveitar aqui, se você ainda não leu esse livro do Diego Barreto, super recomendo. E vou explicar um pouquinho como que eu vou fazer alguns vídeos daqui para frente. Eu acho que a gente pode aproveitar muito da experiência de pessoas que têm carreiras destacadas, como a do próprio Diego, que têm estudos muito avançados, né? Pesquisa, uma base de pesquisa importante. E ainda essas pessoas pararam, além de ter feito grandes conquistas aí nas suas carreiras, nas suas vidas acadêmicas, elas ainda pararam, dedicaram tempo para colocar isso no papel, para registrar e compartilhar com a gente. Então, eu tiro muitos insights sobre a minha carreira, sobre soluções de serviços que eu ofereço para os clientes, a partir da leitura. E vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês como que é esse processo, né? Eu vou trazer aqui coisas que eu entendo que vão agregar valor para você e para as pessoas que você conhece. Então, aproveita agora, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com pessoas que querem, de fato, entender a empregabilidade nos mundos atuais. Bom, o livro, ele é tão bom e ele tem aqui o prefácio do Fabrício Bloise, que é o CEO do iFood. O Diego Barreto é o vice-presidente do iFood. E aí, eu já vou pegar aqui um trecho que o Fabrício trouxe. Na verdade, ele trouxe um conceito de destruição criativa, que é de uma outra pessoa, que é do Joseph Scampeter. Scampeter, ajuda aí o pessoal da edição, escreve aqui bonitinho o nome dele, que eu não sei falar. E que ele fala de destruição criativa. O que a gente pode aprender? Então, vem comigo aqui e entende o que o Fabrício fez referência a esse termo destruição criativa. Empreendedor, então o que é destruição criativa? É o empreendedor que cria novos produtos e novos mercados e, por meio da inovação, destrói as empresas vencedoras do ciclo anterior. Gente, por que eu separei isso daqui? Eu tenho uma consultoria de RH e a gente tem sido cada vez mais contratado pelos times, pelas empresas, para criar soluções inovadoras em RH. Soluções diferentes, soluções que gerem uma experiência para o colaborador incrível, que seja, de fato, que destaque aquela empresa como uma empresa que pensa muito fora da caixa, na gestão das suas pessoas e tudo mais. E aí, pessoal, tem aqui alguns pontos, né? Que talvez seja aqui que eu tenha me inspirado um pouco para a gente falar sobre essa questão de nova economia, sobre o processo de inovação dentro das empresas, que eu acho que a gente pode gerar boas reflexões. Então, quando a gente pensa aqui que o empreendedor cria novos produtos e destrói as empresas vencedoras do ciclo anterior, o que a gente consegue já aprender aqui? Que grande parte das empresas que eram vencedoras não continuam sendo em novos ciclos. Ou seja, né? Grande parte dos profissionais que eram vencedores no ciclo anterior, pré-nova economia, tipo antes de ontem, provavelmente não serão mais os grandes vencedores da nova economia, tipo hoje e amanhã. Isso pode incluir você que está me assistindo e que está me ouvindo. Por quê? Porque a gente fica demais de apegado naquilo que a gente conhece, que a gente criou, que a gente desenvolveu, que a gente é bom e a gente não se abre para o novo, para a destruição criativa. Porque significa matar um pouco daquilo que a gente mesmo fez, né? Tanto dos nossos feitos de trabalho, processos, produtos, resultados que a gente criou lá no passado, quanto das nossas próprias competências. Eu tenho que destruir algumas coisas em mim mesma para conseguir evoluir, para conseguir inovar. E esse processo, ele é doloroso. Então, muitas empresas vencedoras, muitos profissionais vencedores de ontem não serão os mesmos profissionais vencedores de amanhã. Essas pessoas, os que tiveram sucesso no passado e os que têm sucesso hoje no futuro, estão como se fossem nadando, correndo em raias separadas. Não estão nem na mesma pista. Por quê? Porque esse pessoal que está buscando inovação, que está buscando fazer coisas diferentes, conectar com o novo ambiente, ele está olhando para outras coisas. Está olhando para o cliente, está olhando para o comportamento do cliente, está olhando para como resolver problemas reais. E o outro está lá, apegado, está procurando fazer melhor do que ele... fazer mais e melhor das coisas que ele já fazia. Então, são olhares e perspectivas muito diferentes. E ainda, sobre esse tema, né? A gente pode refletir. Porque quando a gente está lendo, pega um trecho de um livro, de alguma coisa que te marque, você tem que ir buscando algumas camadas de reflexão. Se uma empresa, ela é vencedora hoje, pensa o seguinte, ela provavelmente tem resultado, provavelmente tem dinheiro, assim como um profissional. Um profissional que é vencedor hoje, provavelmente ele está bem relacionado, provavelmente ele está bem posicionado. Por que ele deixa de ser vencedor? Porque ele tem tanto medo de abrir mão do que ele já conquistou para conquistar novos mares, né? Para conquistar novos feitos, que aquilo lá vai ficando ultrapassado, obsoleto e vai ficando irrelevante. Então, ele se agarra naquela vitória, que era dentro de um contexto, o contexto muda, a gente às vezes quer até negar a realidade, né? Nova realidade, não, imagina. Isso só vai acontecer lá no Vale do Silício, na China. Não, aqui no Brasil é diferente. E aí, quando você vê, já foi. Já perdeu o bonde, já não é mais relevante, já não é mais o mesmo profissional que você era um tempo atrás. Então, já aqui, né? No prefácio, que nem foi escrito pelo Diego, foi escrito pelo Fabrício, a gente já tem aprendizado. Mas agora eu vou avançar um pouquinho. O Diego tem uma frase no livro dele que ele fala assim. Nas companhias tradicionais, é o tamanho da cadeira que abre portas. E você só descobre isso quando você não está mais sentado nela. Ou seja, muitas vezes, quando a gente está em grandes empresas, a gente acha que todo aquele prestígio, né? Todo aquele trânsito que a gente tem, o nosso network, muitas vezes a gente acha que é um ativo pessoal. E a gente não percebe que quem abre portas, que é o que ele trouxe aqui no trecho, é o seu cargo. É o sobrenome que você carrega, que é o sobrenome da sua empresa. Ah, então é a Maria da Nestlé. É o João da Ambev. É o Carlos do iFood. Veja, a gente tem que entender que esse sobrenome, ele não é nosso. Ele é uma questão temporária. Por acaso, agora, você está nessa empresa. E aí, gente, dessa vez eu fui longe. Fui filosofar, mas é porque essa filosofia que é importante. Eu estava, por acaso, lendo um livro aqui de Machado de Assis. Olha onde a pessoa foi buscar. A Mão e a Luva. E tem um, no capítulo final, a Guiomar, que é a personagem desse livro, ela pergunta para o Luiz Alves. O que ela ganharia naquele casamento em troca da sua dedicação e companheirismo? E ele responde, o lustre do meu nome. Então, assim, pensa. Aqui a gente está falando de 1800 e alguma coisa, muito provavelmente. A gente está olhando uma história em que a mulher, por sua dedicação e companheirismo, ganhava o lustre do nome do marido, tem gente que, em 2022, só trocou a diferença de ser a mulher que ganhava o sobrenome do marido por ser um profissional, seja ele qual for o gênero, pelo lustre do sobrenome da empresa que trabalha. E não se deu conta de que, cara, o sobrenome, quem faz é você, né? Hoje em dia, a gente não precisa mais dessa coisa do casamento para te dar um sobrenome, para te habilitar, para te... nada disso. Casa quem quer, pelos motivos que queira. Então, assim, só que aí tem gente que conseguiu, né? Vitórias ali na vida pessoal e leva isso para a vida profissional. Fica, sem perceber até, apoiando no lustre de um sobrenome que é o sobrenome da empresa. Então, o que a gente tem que pensar? Comportamento de carreira da nova economia. O que é importante? A sua empresa, ela... Hoje está num lugar, amanhã você pode estar em outro e depois de amanhã você pode estar na sua própria empresa. Então, você tem que saber que se, né? Que nessa analogia do casamento, que era o sobrenome do marido, que hoje é o sobrenome da empresa para muitos profissionais, independente do gênero, se acontecer, tá? Divorciou, acabou, não tem mais aquele sobrenome. O que que é ativo seu? Então, assim, que sobrenome seu você construiu, né? Ao longo da sua carreira? Que te habilita a continuar abrindo portas, independente daquela cadeira que você sentava, que é o que o Diego coloca aqui no livro dele, que te habilita a continuar pedindo, acionando pessoas, acionando seu networking, né? Solicitando as ajudas que você precisa, sendo recebido para vender um produto ou serviço quando você estiver numa outra situação. E que que te habilita também que as pessoas vão te receber. Porque muita gente, às vezes, né? acaba usando do poder do cargo, de um poder de contratação e tudo mais para se colocar num lugar, gente, que não é mais lugar de nova economia. Hoje em dia, a gente fala de parceria. Seja você com a sua equipe dentro da empresa, você com o seu gestor, você com os seus fornecedores. Então, esse é um comportamento de carreira de nova economia. Você tem que pensar quais são os seus ativos pessoais, seus ativos de carreira. E você tem que entender que a gente está num ambiente para cooperar e construir junto. Menos esse negócio de carteirada, menos o tamanho da sua empresa, menos o tamanho do seu cargo, menos o sobrenome da sua empresa para conseguir as coisas, tá? E aí, para a gente fechar aqui com uma reflexão do livro da Nova Economia do Diego Barreto, eu queria falar aqui, trazer um trecho que ele fala de empreendedorismo, mas eu estou aqui emprestando, né? Para a gente refletir um pouco sobre intraempreendedorismo. Então, o trecho é o seguinte. O empreendedor tem capacidade de encontrar oportunidades que geram valor. Ou seja, é aquele que cria empresas ou negócios dentro de uma companhia a partir da geração de ideias. Empreender não significa começar uma empresa do zero, mas também não é aplicar fórmulas tradicionais de pesquisa e desenvolvimento, as famosas áreas de P&D. Então, o que você tem que pensar? Isso aqui também queria trazer alguns aprendizados. A gente ainda vê hoje em dia profissionais que já entenderam, né? Conseguem saber quais são, qual é a dinâmica da Nova Economia, a importância de inovar, a importância de se reinventar, mas às vezes quer fazer isso dentro de um projeto. Ah, então, neste projeto eu vou inovar. Só que, gente, inovação, empreendedorismo, a atitude e o comportamento, ele tem que estar presente o tempo todo. porque, se não, no projeto, você vai querer achar uma solução final inovadora, mas todo o processo de construção, que é estar aberto ao erro, que é fazer um protótipo, um mínimo produto viável, que é testar para ver, pegar o feedback do cliente e abandonar uma ideia se ela for uma ideia ruim, e melhorar a ideia se o cliente, né, falar, poxa, der alguns feedbacks de melhoria. Você não vai conseguir fazer isso se você estiver pensando que a solução da inovação é faz um projeto, eu vou inovar aqui e continua fazendo o projeto do mesmo jeito que fazia no passado. Ah, eu quero um escopo perfeito, eu quero aprovar esse projeto sem falhas, sem ressalvas de quem quer que seja o tomador de decisão, eu quero colocar esse projeto na rua, a solução dele, quero que as pessoas amem esse projeto, independente, e que não tenha nenhuma crítica. Então, a gente quer inovar, que é uma coisa que, né, existiu a vida inteira, mas que agora está super em alta, que é uma coisa super da nova economia para a nossa carreira, mas a gente não mudou o comportamento, não mudou o modelo mental. E aí não tem como, esses dois resultados, eles não combinam. Antes, quando a gente queria tudo perfeito, quando a gente queria, a gente estava o quê? Sempre copiando alguém. Ah, eu vou mudar a minha forma de avaliar pessoas lá no passado, o que a gente fazia? Olhava para a GE, via o que a GE fazia e copiava. E como o mundo era mais constante, não tinha tantas variáveis, né, era menos complexo, as coisas funcionavam. Com uma tropicalização aqui, outra ali, as coisas funcionavam. E como já tinha dado certo na GE, e um milhão de empresas que copiaram, muitas vezes dava certo na sua também. Agora não tem mais cópia, né, você tem que criar as suas soluções para o seu público, para entregar a proposta de valor que você se propõe, alinhado com o seu propósito, com a sua cultura organizacional. É tudo único, né? Não tem duas combinações dessas iguais ao mercado. E aí você quer aquele mesmo efeito de não correr risco, de não dar errado, de aprovar na primeira e que as pessoas ainda sigam o processo, a risca e falem bem, num mundo que não é mais assim. Então, o que eu deixo de reflexão aqui? O comportamento para a sua carreira ser bem-sucedido na nova economia, ele começa na forma como você enxerga o mundo, na forma como você entrega seus projetos, na forma como você está articulando seus ativos profissionais aqui, né, se apoiando menos naquela coisa do... Ah, é a empresa que eu trabalho, né, dessa questão mais da carteirada. É você querer menos a perfeição e mais o vamos colocar para rodar, vamos pegar feedback, vamos iterar e vamos entender que a gente vai falhar, que a gente vai errar, que a gente vai fracassar e que essas palavras não são palavrão, que se isso tiver que custar o seu emprego, talvez você esteja na empresa errada para quem está trabalhando na nova economia, né, ou você fica lá na empresa, que você não pode errar, mas também não pode inovar, né, porque, de novo, as duas coisas não coexistem. Então, eu realmente espero que você possa ler livros como esse do Diego, entender tudo o que está mudando, mas traga isso para si. Não fica pensando assim, é verdade, é minha empresa, deveria olhar para o mercado, de tal forma, a sua empresa é você. Seja você o dono dela, seja você o estagiário, seja você o presidente, seja você... Quem quer que você seja na estrutura da sua empresa, a empresa é você. Então, mude você, olhe para a sua carreira, olhe para os seus comportamentos e se adapte para que você tenha sucesso e, com isso, a sua empresa também tenha sucesso. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, aproveite e inscreva-se agora aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com as pessoas que você conhece, que você trabalha, gere esse movimento, essa reflexão sobre comportamentos da nova economia aplicados no seu dia a dia, compartilhe isso com a sua equipe, enfim, isso ajuda muito o canal e ajuda a gente a continuar trazendo aqui conhecimento e conteúdos que sejam relevantes para você. Saúde, Transformation Insights Transformation Insights Transformation Insights